Olá pessoal seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal né pessoal tá afastado dos vídeos mas estamos voltando aqui hoje para mais um vídeo né pessoal vídeo de raspadinhas hoje tô trazendo aqui essas raspadinhas a edição especial aranha da sorte né tô trazendo cinco e vamos testar nossa sorte para hoje e também vou tá raspando também essa aqui ó a 50 vezes que ainda não tinha raspado e vamos raspar ela vamos começar a raspar por essas aranha da sorte 10 euros custou a 5 e mais 5 euros custou a 50 vezes então 15 euros saiu o custo do vídeo né vamos ver se a gente encontra alguma coisa essas para ganhar a gente tem que encontrar ou a aranha né ou então encontrar a trilha vamos lá ver se a gente é premiado em alguma dessas se a gente tem sorte bora lá ver vamos começar assim espera só um minutinho vou dar um pause aqui e já tô voltando pronto já voltamos vamos continuar então primeiro sim temos um binóculos assim para visualizar melhor né o blindado depois depois nós temos aqui a árvore borboleta o banco embaixo temos o que cofre a casa ferradura e as notas e o saco de dinheiro só que é para encher de dinheiro a próxima primeira sem prêmio segunda a segunda nós temos o blindado e as notas e a escova e a casota borboleta o banco o cofre maçã o cofre maçã o livro e moedas ou seja segunda raspadinha sem prêmio embora para uma terceira será um dá um zoom nessa que nessa que vai ganhar quer ver temos o cofre com mil a flor com cinco mil a flor com cinco mil casa com 100 ouro com 50 o boné com dois o saco com cinco mil e eu falei falei que era nessa não o livro com cinco a escova com 10 ferradura com 500 e a borboleta com 5 não foi nessa pessoal vai ter que ser na quarta raspadinha é nessa vamos ver tinha que ser um prêmio bom a árvore com 10 a árvore com 10 ouro com 100 até de aranha o blindado com 5 o sol com 5 mil moedas com 5 saco com 50 o maçã com 20 o maçã com 20 borboleta com 500 e o prêmio é de 2 euro e para e esse é um prêmio bom mas não foi fazer o que vamos para a última raspadinha dessas na última raspadinha nós temos aqui casa com 2, saco com 20, moedas com 25 mil, maçã com 100, ouro com 50, ferradura com 500, escova com 1 mil, cofre com 25 mil, boné com 10 e árvore com 500, ou seja, pessoal, dá 5, tivemos só um prêmio mínimo aqui, ó, mínimo, 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 agora vamos para as padinhas 50 vezes, vamos ver se a gente ganha alguma coisa nessa, né, só essa aqui é para ter sorte, 5 euros, dá pelo menos pagar, vamos embora lá, todo mundo sabe como funciona, números da sorte, depois os nossos não tem que responder, os números da sorte são 42, 22, 27, 19 e 38, e os nossos não são 11, com 100 mil, 34, com 20, 13, que era para ser outra sorte, com 10, depois nós temos aqui duas vezes, duas vezes, pessoal, só, temos um prêmio aqui já, temos o 21, com 100, temos o 26, com 50, era o 27, temos aqui indo 37, que era o 38, com 20, temos o 41, viu, 42, com 100, temos o 39, que era o 38, um abaixo, com 1.000, já resolvi o problema, temos o 32, com 100.000, o 40, com 5.000, o 35, com 50, o 16, com 10, temos o 18, era o 19, quanto seria? Com 30, ó, e por último aqui embaixo, temos o 24, com 25, ou seja, temos só um prêmio aqui, duas vezes, vai ser duas vezes, que ainda não saiu o 5, vai ser duas vezes 5, quer ver? Duas vezes, aí duas vezes 5, já tá bom, então aí já paga o vídeo, né pessoal, assim já paga o vídeo, ou paga o vídeo deu 12, 12 nós gastamos 15, ficamos no prejuízo de 3, mas é melhor do que nada, como eu digo sempre, pequenos prêmios, grandes emoções, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou, dê o seu joinha, se não for inscrito, se inscreva no canal, obrigado a todos e até amanhã com mais vídeo para vocês.